Bom, boa noite a todos e todas. Eu tenho, na verdade, pouco para falar e o que eu queria mais era ouvir e encontrar vocês. E eu estou muito feliz hoje. Foi uma semana muito difícil para muitos de nós, não só para mim. E essa acolhida chegou num momento muito importante para que a gente possa continuar o que a gente tem que fazer. Eu não quero deixar de agradecer, primeiro, aos organizadores, quem teve a iniciativa desse momento, a Luís, a Julita, a Miria Guindani, que não está aqui na mesa, mas está aqui presente, que tiveram essa iniciativa, enfim, o gesto maior de amizade e de carinho impossível. A gente não se conheceu ontem, a gente não se conheceu em nenhum mandato, a gente se conheceu há muito tempo na construção de sonhos coletivos, que não cabem em um partido, não cabem em uma religião, não cabem em um bairro, né? São maiores do que isso. E os ataques sofridos foram ataques muito perversos, mas não foram ataques exclusivamente a mim. São muitos os atingidos. Mas eu quero também agradecer muito a minha família, a Renata está aqui, o meu irmão está aqui. Porque foi muito difícil para eles, aos meus filhos, assistir, tamanha violência, e a gente sem conseguir, evidentemente, reagir com a força que a gente gostaria de reagir. Não é uma brincadeira o que aconteceu, não foi um descuido o que aconteceu. Tentar nos associar a isso, tentar criminalizar o movimento, tentar criminalizar as pessoas dessa maneira é algo muito brutal para quem tem uma história. Para quem está sujo de lama, jogar mais um pouco de lama não tem problema. Mas não é o nosso caso. Então a gente se incomoda, a gente deixa de dormir, a gente fica mal, porque a gente não naturaliza esse tipo de coisa. Que bom, né? Que bom. Eu quero agradecer muito aos artistas aqui, a todos, Caetano, Ivan, Gregório, todos, mas principalmente a um grupo jovem de artistas, que de forma muito corajosa, viu Humberto? Vem para cá, se posiciona, porque a gente sabe que isso não é simples, Tyler, isso custa caro. E é muito bom para a gente ver que tem um setor da classe artística que não acha que tudo é um jogo de cena. Que tem coisas reais acontecendo e que vocês precisam se posicionar. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso da presença de vocês, honestamente. E de todos até que justificaram que eu recebi 500 mensagens que não conseguiram chegar por causa do caótico trânsito, mas isso não é manchete, né? Esse é um problema de todos os cariocas, como muda, né? E eu quero agradecer à juventude, que eu tenho muito orgulho da juventude militante que está nas ruas, que durante muitas campanhas chegou a fazer uma camisa, por ironia do destino, dizendo, estou na rua por ideal, não recebo um real. E a gente é acusado de financiar, de pagar as pessoas. Que ironia, né? Está ali a camisa, boa, está ali. Essa camisa não foi feita agora para responder as acusações. Essa camisa existe há muito tempo. Porque no nosso entendimento, se é pago, perde o seu caráter, evidentemente, militante. A gente não tem a prática, e não estou falando só do pessoal, não, estou falando de muitos militantes, nós não temos a prática do pagamento. Nunca foi a nossa prática. Aliás, essa camisa é feita para nos diferenciar daqueles que sempre usaram esse mecanismo de pagar, de encher ônibus, e que hoje nos acusam de estarmos financiando manifestações. E eu quero dizer que a gente tem muito orgulho de ter participado das manifestações. A gente tem muito orgulho de participar das manifestações. Porque elas são fundamentais. Porque elas são decisivas. Porque elas são muito, muito importantes. E porque nós não achamos que é possível associar manifestação a qualquer forma de violência. A escalada de violência é crescente. E nós falamos do cuidado e do risco que isso representava. A escalada de violência, e quando eu falo da escalada de violência, tem diferentes responsabilidades. Mas nós nos posicionamos sobre isso. Firmente. Não é verdade o que nos acusam agora. Mas mais do que isso. Eu quero dizer que a gente tem uma história. Uma história que não começa no parlamento e que não vai terminar no parlamento. A Julita me deixou muito emocionado quando lembrou. Lá no final da década de 80, início da década de 90, a gente começando um trabalho de educação popular nos presídios. Então a gente tem uma história de luta contra as formas de violência. E ninguém viola mais a violência do que o Estado. O grande violador dos direitos humanos, em qualquer lugar do mundo, é o Estado. E a gente sabe disso, a gente se posicionou em relação a isso, historicamente. E a gente continua fazendo isso. Eu quero dar um destaque a uma perversidade muito grande, porque para me atingir, e para atingir as manifestações, para fazer com que esse silêncio pudesse existir e não vão conseguir, atingiram outras pessoas, entre elas o Tiago, que está aqui. E eu quero sair em defesa do Tiago. Para dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho do Tiago trabalhar comigo. Muito orgulho. Quem dera que boa parte da juventude do Rio de Janeiro tivesse envolvimento com a luta política, é que ele tem. Nós não teríamos essa sociedade, teríamos outra. Quem dera, o Tiago hoje está com 33 anos, mas milita em direitos humanos há bastante tempo, apesar de ter só 33 anos. Ele não começou a sua militância nessas manifestações. O DDH, que é essa suspeita organização, a suspeita organização não é sobre a relação da Delta com o governo, não é sobre a relação da Odebrecht com o governo, é o DDH. O grande problema do Rio de Janeiro é o DDH. Não é a cidade de negócios que se transformou o Rio de Janeiro. É isso que a gente está assistindo ser dito naturalmente, como se a gente estivesse a se defender. O DDH foi criado em 2007. Ainda bem que existe. Faz um trabalho extraordinário. E o Tiago é um voluntário lá. Que bom. Queria que outros fossem. Queria que outros fossem. E trabalhou sim na defesa de manifestantes presos arbitrariamente. Não foram poucos. Foram milhares de manifestantes presos arbitrariamente. Gente que foi acusada de formação de quadrilha e que se conheceu dentro do camburão. E se eles não ficaram presos, é porque a justiça entendeu que eles deveriam ser soltos. Quem soltou foi o Poder Judiciário. Por que isso não foi dito? E que bom que existiam organizações como a OAB, como a Aberscorpos, como o DDH, que foram defender esses manifestantes. Se alguma atitude de algum manifestante nós não concordamos, isso não quer dizer que ele não tenha que ter defesa ou que o trabalho dele se confunde com aquela atitude. Não. Esse discurso feito é absolutamente violento contra a democracia. E a gente aceita e fica recuado? Não. Não vamos ficar recuados. Eu quero dizer, Tiago, que você é muito bem-vindo no mandato. Que você continua no mandato e que o nosso orgulho por você só aumentou. No momento inicial, tentaram de forma vil, e eu quero corrigir, pequeno detalhe do editorial do Globo de hoje, e eu estava falando para o Maltner que a melhor maneira de você reconhecer uma pessoa arrogante é na hora dela pedir desculpas. Não? É difícil. Mas, naquele momento, Maltner, o editorial do Globo hoje diz que eu não quis falar no primeiro momento, mas depois eu reconheci e resolvi falar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu recebi uma ligação no domingo, do jornalista, do editor lá do Globo, não sei qual função que ele tem, e ele me dizia, de uma forma muito pouco educada, assim, o senhor tem que falar com a Globo porque nós temos um documento que afirma que a pessoa que jogou o rojão é ligada ao senhor. Que até aquele momento, sequer sabiam quem era. Né? E o senhor vai falar? Aí eu falei, não. Primeiro eu quero ler o documento que você está dizendo que existe porque eu não tenho conhecimento dele. Assim que eu tiver acesso ao documento, eu vou poder falar sobre algo que o documento que você está me dizendo existe. Essa é a história verdadeira. É muito diferente do que está escrito no jornal hoje. Muito diferente. Né? E falei, falei com toda a imprensa. E diga-se passagem, eu tenho um respeito enorme aos jornalistas e aos profissionais. E eu não confundo a função profissional de cada um com a linha editorial do veículo que trabalha. Ali o veículo que trabalha, a gente faz de debate ideológico, político e de enfrentamento. Mas eu diferencio isso. Mas eu diferencio isso. Mas esse debate, mas esse debate da linha ideológica a gente tem que fazer. Porque o fascismo saiu do armário no Brasil. E vem com muita veemência e muita força. E a gente pode ter um retrocesso se nós não nos organizarmos. Então, logo depois que essa base, a base era o seguinte, todos sabem, mas é bom repetir, um advogado que deveria gerar no mínimo cuidado ao divulgarem o que ele diz. No mínimo cuidado. Mas esse advogado diz que uma manifestante disse que a pessoa que jogou o rojão era ligada a mim. A manifestante claramente diz não disse isso. A manifestante diz claramente não disse isso. O advogado diz que não acredita que aquilo seja verdade. O delegado não se pronuncia. E quem assina o documento é o estagiário. Mas quem tem que explicar sou eu. é inacreditável, mas é exatamente isso. A pergunta que eu fiz a diversos amigos foi o seguinte, se fosse um outro nome nessa circunstância, com essa fonte, com essa forma de se vincular a esse caso, se fosse um outro nome, geraria cinco minutos do programa do Fantástico? Eu duvido. eu duvido. Sejam honestos. Se fosse um outro nome, não fariam isso. Investigariam, olhariam com mais calma, porque eu não vi o mesmo ímpeto com outras situações com fontes muito mais seguras. Então, evidentemente, o advogado estava sob suspeita, porque ele foi o único que ouviu a tal conversa, negada veementemente pela manifestante. e ele pede para que o delegado coloque aquilo no papel, pega o papel, sai da delegacia, vai nas mãos da repórter da TV Globo e entrega exclusivamente a ela. Isso não é uma atitude de alguém que está defendendo o seu cliente. A sua atitude tem um outro objetivo. Isso deveria gerar, no mínimo, o cuidado de qualquer emissora. Mas não gerou. Mas não gerou. E foi uma semana de ataques. Como isso não se sustentou, passaram o ataque à defesa, como se fosse um crime profundo defender manifestantes. E atacaram covardemente. O Tiago está aqui já, evidentemente, citado e defendido. Aí agora, é uma terceira, que diz do financiamento da violência. Como se fosse a nossa prática, o nosso método, esse financiamento ou financiamento de qualquer coisa. E já não tratam mais como uma pergunta. Perguntam para o rapaz, para o Caio, quem pagava os manifestantes? A resposta do jovem, pelo menos a que eu ouvi, diz o seguinte, não sei, mas acho que são os partidos que levam bandeiras. A capa do dia seguinte é pessoal e o PSDU financiam o vandalismo. Vai a uma pequena distância? Vai a uma pequena distância? O que está em jogo é algo muito sério. Evidentemente que tentaram atingir a minha história que não começa agora e que me custou muito. Que me custou muito. Não está fácil aturar o que a gente está aturando. Não é simples fazer isso com a história de uma pessoa e com o sonho de uma pessoa. Não é simples. Não tem esse direito. Eles não têm esse direito e não vão conseguir fazer. E nesse momento eu quero dizer a todos vocês com enorme carinho e felicidade. É muito importante para mim essa sala está cheia de amigos, está cheia de companheiros, está cheia de militantes, está muito representativo isso aqui. É muito importante para mim saber que e eu sempre soube que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. esse enfrentamento esse enfrentamento vai acontecer. Esse enfrentamento do campo das ideias vai acontecer. E eu quero para terminar para terminar esse ato numa boa dizer o seguinte o maior ato de solidariedade que vocês podem ter por mim além desse é que a gente continue na luta é que a gente continue nas ruas é que a gente continue lutando contra inclusive essa legislação que é absolutamente fascista que estão tentando aprovar. Não há ato de solidariedade o maior porque eu só fui atingido porque eles acreditam que ao me atingir atinge as manifestações e estão errados inclusive. Estão errados. As manifestações são muito maiores do que qualquer pessoa porque elas são justas porque as pautas não foram atendidas porque a necessidade de transformação é muito maior do que o que cabe em qualquer partido em qualquer movimento específico. A maior solidariedade que a gente tem que ter nesse momento é a gente se organizar por exemplo para lutar contra uma legislação que na verdade tem um claro objetivo impedir que as pessoas protestem impedir que as pessoas caminhem pelas ruas criminalizar os movimentos sociais porque os negócios são altos porque o risco é grande só que essa cidade não pertence só a quem tem dinheiro ou a quem quer ganhar dinheiro com ela essa cidade pertence a todos nós essa cidade tem projetos em disputa esse país tem projetos em disputa e nós queremos fazê-lo reforçando a democracia mas reforçando principalmente a capacidade das pessoas se manifestarem protestarem se organizarem sem serem criminalizados a criminalização da pobreza a gente acompanha há muito tempo e a gente tinha certeza que essa criminalização da pobreza caminharia para a criminalização dos movimentos sociais evidente isso que fizeram comigo essa semana está tendo a devida resposta teve a devida resposta corajosa de artigos de vários amigos Luiz Eduardo Gregório Caetano e tantos e tantos outros tantos e tantos outros se posicionaram corajosamente mas teve a resposta também nas redes sociais eu quero agradecer muito a juventude que fez de forma irônica eu brincava com Gregório diante de certas barbáries a razão não consegue responder tem horas que a barbárie é tão grande que a razão não sustenta o debate e aí o humor e a ironia são fundamentais como nossas armas obrigada e quero agradecer a garotada o Caio e todos que fizeram a página eu tenho ligação com Marcelo Freixo que é isso responde com uma belíssima ironia e todo esse conjunto de respostas das mais particulares as mais organizadas fizeram com que eles repensassem essa máquina de triturar gente essa máquina de triturar sonhos dessa vez pode conhecer uma derrota muito obrigado a cada um a cada uma muito obrigado pela solidariedade vamos lutar contra essa legislação fascista e vamos continuar nas ruas com energia e com respeito ao Rio de Janeiro muito obrigada